Eu agora vou falar nas duas maneiras, a nível racional e emocional. Porque é assim, eu não sei se é por eu ter mais cuidado. Ah, e se eu me sentar aqui e ver, não vê? Se tenho mais... não é cultura respeita a nível de regras. Porque eu venho de um ambiente e de um trabalho onde existem regras. E aqui eu não vi regras nenhumas, isto foi levado mais para a brincadeira. Ok? Não é contra ti, nem contra vocês, é aquilo que eu sinto. Porque tem que se perguntar o que é que vamos fazer com o almoço. Está tudo espalhado, uma pessoa tem que ir ter o que é que é o almoço. É preciso ir fazer as camas, onde é que está o pessoal? Está lá fora, olha, vamos fazer as camas. Uma pessoa tem que ir chamar. No meu ponto de vista, o povo tem que servir durante a manhã, os pequenos almoços. A nobreza levanta-se, nós vamos fazer as camas, limpar as casas de banho. Porque a nível aqui do big, se houver uma dinâmica, isto fica tudo desaurado. As bancadas por limpar, a loiça por lavar. Ah, vamos estender ali um bocadinho o sol e fumar um cigarro. E a pessoa preocupada, como eu e a Patrícia, gostamos das coisas e das tarefas limpas, não quer dizer que vocês não tenham e não queiram, mas vocês demoram um tempo a fazer. Já havia pessoas a perguntarem onde é que está a Diana, onde é que está o Miguel, onde é que está o Ruben, onde é que está a gente. Então não digas que me perguntaram para o Miguel. Eu disse, onde é que está o Ruben. E eu olhei, estavas ali. Mas Estónia, todas as refeições que estivemos no clube, eu fiz-las contigo. A nível dos almoços, vocês ajudaram-me perfeitamente. Eu comecei e tu a partiraste. Em que é que se sentiu desapoiada? Aliás, eu fiz e tu a partiraste também. O líder decidiu, é que a gente está a ser completamente injusta. Onde eu estou a ser injusta por dizer? Olha, eu ouvi o tomo no mandato pela semana quase toda, onde é que está a Diana? Quarto. Onde é que está a Diana? A fumar. Tu não tens iniciativa, devias perguntar, olha, o que é que é preciso fazer. Só nestes dois últimos dias que tu dedicaste e tu, orgulhosa, tu te mandes a essa iniciativa durante os dois dias. Ok? Eu, praticamente, eu e a Patrícia, casas de banho. Desculpa. Camas. Desculpa. Hoje fizeste camas? Uma cama. Já eu tinha até quatro horas. Porque tu já estavas a fazer. Porquê? Porque é o que eu estou a dizer. Foi a única vez que podia fazer as camas também, Sónia. Até que eu tive aqui a cozinha. Pronto, mas a tua função era a cozinha. A minha função era a casa de banho. A minha função era a cozinha. Não, não. A minha função era a cozinha. A minha função, como todos nós, e percebemos poucos, a líder disse, estão três na cozinha e o resto, quando for preciso, ajuda na casa. Quando for preciso. Exatamente. Sónia, será que aqui o problema é que a Diana acha que nunca é preciso ajudar? Olha, amiga, eu não sei. Se eu digo aquilo que estou a sentir, as pessoas não aceitam a opinião. Eu estou a aceitar. Não vale a pena. A nível deles os dois, fazem os comeres ok, fica agradecida, mas chega ao comer, vazam. A loiça, quem quiser que lave. Sentam-se ali no banco. Quem quiser que lave, tem magna lava a loiça. Oh, 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 o bebê. Se está insatisfeita, Sónia, é bom que verbaliza aquilo que senta. É o quê? Se está insatisfeita. Se está insatisfeita, é bom que verbaliza. A nível de grupos todos. Eu acho que... O que é que falhou? Os parabéns à Patrícia, foi o único que colocou. Eu acho que a Sónia tem razão no que está a dizer. E se eu estivesse no lugar da Sónia, também... Eu ouvo um dia que eu vi umas lágrimas aos olhos e já comentei com o Bernardo. Deixa-me lá comentar. Todos, eu fiz o comédio e lavei a loiça e todos estavam ali na torre. E eu fiquei ali sozinha. Eu não estou a me vitimizar. Eu estou a sentir que estou a ser excluída. Este bate-boca teve origem hoje à tarde e em breve, obviamente, que vamos ver tudo.